O Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou a recomendação que prevê a adoção de medidas para a prevenção e o enfrentamento da tortura e maus-tratos em estabelecimentos prisionais. A reportagem é de Ebony Araújo. A recomendação trata da adoção, pelo Ministério Público, de medidas extrajudiciais e judiciais. A norma prevê que, diante da notícia da prática de tortura ou maus-tratos, o integrante do MP deve avaliar a necessidade de pedir a concessão de medida de proteção para assegurar a integridade do denunciante, da vítima, das testemunhas e do servidor que constatou a irregularidade. O Ministério Público deve incentivar ainda a instalação de sistemas de vídeo monitoramento nas unidades prisionais, nas viaturas de transporte de presos e de câmeras corporais nos policiais penais ou outros responsáveis pela escolta das pessoas privadas de liberdade. O MP precisa também reunir dados sobre tortura ou maus-tratos apuradas em âmbito interno ou pela Polícia Judiciária.